Olá malta, sejam muito bem vindos. É mesmo estranho esse headset, se abafam mesmo bem o som. Malta, estamos com controle. Estamos com controle. Eu estou empancado nesta merda. É verdade. Estou empancado nisto. Vamos tentar a desempancar a loja, não é? Já sabes que like-se umas vezes se quer partilhar com os seus amigos. Nha, eu estou aqui nesta merda. Entro no departamento de comunicação para achar a linha direita. Como é que se faz aqui mapa que eu já não me lembro? Não. Como é que é o mapa? Ah, ok. É para a frente. Então é assim. Interlocutor desconhecido. Entro no departamento de comunicação para achar a linha direita. Entro no departamento de comunicação. O que é que eu não consigo mexer no mapa? Um bocado para os treinos. Espera aí, espera aí. Já, esta é a missão. Temos aqui uma missão bem-vinda à casa. Ok. Emily dá instruções para Jesse achar a linha direita. Um objeto de poder na forma de um telefone velho. Para entender as mensagens do diretor, morto tentando se comunicar com ela, eles esperam que ela possa dar uma explicação sobre a invasão do ruído. O que é que é estúpido? Eu estou aqui empancado nesta merda. Entro no departamento de comunicação para achar a linha direita. Então, espera aí. Diz-me aqui. O mapa. Comunicação. Entro no departamento de comunicação. Sala de conselho. É que eu vejo ali, aquele ponto amarelo lá em cima. Mas eu não consigo ir para aquele ponto amarelo. Porque ali é que é a missão. Ok. Vamos tentar outra vez, malta. Vamos tentar outra vez. Já não lembro das teclas. Ok. Corres. Ok. Ok. Costuma-se dizer, costuma-se dizer que quando a malta empanca, larga o jogo. Deixa eu ver ali uma coisa nova. Mas está aqui um telefone. Como é que tu utilizas o truque, querido? Não, é isso? Mas? Não lembro-me como é que é que é o truque. Caralho, meu. Se quer dizer que eu precise algo aqui. Mas esta está aberta. Já, certo. Como é que eu estou? Está ali gente. Sério? Será que eu do nada consegui desbloquear isto? Como é que tu te baixas? Está aqui gente. E já me viu. E já me viu. Ok. Ok. O que é que tu estás? Quero dizer que eu estou num sítio certo. Já. Já me viu, guys. Já me viu. Ok. Como é que se faz aquele truque? Caralho, Richard. Como é que ela faz aquele truque? O que é que eu apanho isto? Já não mei, malta. Já me jogo isto há imenso tempo. Mas eu acho. Estou aí no caminho certo. Ah, porque este jogo, malta, é um jogo que eu sempre quis jogar. Então vamos ver. Ele depois também foi oferecido na Playstation 4. Nós temos aqui. Como é que eu apanho isto? Cara, é que como é que eu apanho isto? Agora, eu não me estou a lembrar. É como é que... Ela faz um truque. Ah! Já sei. É o triângulo. Triângulo, triângulo. Acho que é a 0,1. Richard, o que é isto? Hum. Ok. Vamos lá. Vamos analisar. Vamos analisar isto lá em baixo, malta. Mas isto é cena nova, meu Deus. Seria castiço, não é? Então, chegar aqui, não é? Malta, os instalei depois deste jogo. Também não tinha espaço aqui na Xbox. E chegar aqui e conseguir. E ai, 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 ai. Estou no caminho certo, sem dúvida. E do nada. Já nem sei como é que é que eu vim parar. E do nada, não é? Consegui chegar. Desbloquear esta mar. São mágicas às mães. Estão esperando. Merda, pá. Para-te. Ah, pá. Eu acho que estou no sítio correto. Malta, eu só posso. Venha munições. Pai, eu digo isto porquê, malta. Vamos aqui a matar gajos. E ai, nós estamos, nós estamos num cena. Nós estamos na catina, malta. E ai, 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 é. É impressionante, meu. É impressionante. Como é que do nada eu desbloqueei o jogo. Foda-se. Vamos ali uma luz verde. Vamos ver se não há aqui nada para apanhar. Fiz, fiz, fiz. Pai, nice porque... Ah, pá, é que eu vos digo. Eu estava a gostar imenso deste jogo. Mas entretanto, depois bloqueei. E pronto. Além de ter bloqueado, precisei de ter espaço na consola que é que é para isto. Mas nós temos um caminho lá em cima, ok? Mas também temos aqui uma luz. É a casa de banho. Vamos algo para apanhar. Fiz as histórias. Barreira de ruído. Campo de ressonância de ruído. Ok, então o que me parece... O que me parece é lá para cima. Mas temos aqui uma porta verde. Ahá, malta! Estão a ver? Estão a ver? Aqui é o caminho para nós termos que ir malta. Mas para aí. Antes de ir ali... Antes de ir ali... Aqui é outra porta. Mas antes de ir ali... Eu queria ver aqui uma coisa. Não, 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 não é que ir a rixa. Ok, mano. O caminho é para ali a rixa. Ok? O que eu quero ver é aquela luz vermelha lá do outro lado. O que é que é isto, pessoal? É isso. Está sobrepoderando aqui. Ok. Você não quer que eu me vá para lá. Ok. Já percebi. Não podemos ir para ali. Então, malta, estamos no caminho certo. Entro no departamento de comunicações. Para encontrarmos o que precisamos, não é? É aqui à frente. Que espetáculo, malta. Que espetáculo. Não, a rixa. Agora perdeste, não é? É aqui à frente. É aqui. É aqui. Ok, malta. Cartas mortas. Salvou. Salvou. E está muito escuro. E há. Cartas mortas. É impressionante, malta. É impressionante. Ainda estou aqui a pensar. Bloqueaste neste jogo? Do nada. Eu já não me lembro. Por onde é que eu fui, malta? Comecei o jogo. E... Estamos cá. Ok. Estou mesmo a estar salvo. Significa que se nos acontecer alguma coisa, começamos daqui. É isto. A edificação da área inigestável. Pronto, a rixa. Ah, eu não sei. Mas o nosso caminho é ir em frente. Tens ali uma porta. Estou. Aqui está a baixo, curva. Estou. Ah, ok. Oh, oh! Oh, putz. Oh, putz. O que é aquela merda, manos? Como é que o gajo não morre, meu? Recurso. Ah, o gajo está a encher, mano. Aí, eu não acredito. Baixa-te, querida. Baixa-te. Poder sermos péssimos em energia. Ai. Ok, o gajo tem qualquer coisa ali, uma sombra. Mas pronto, estamos no caminho certo, pauta. Estamos no caminho certo, ok? Estamos no caminho certo. Eu tenho que ver os meus recursos que eu tenho, caralho. Tu estás a gozar comigo. E esse? Eu não acredito. Eu não acredito. Isto, isto... Ah pá, a sério. Não salvou, Richard? Não salvou. Mas salvou, meu. O jogo teve aqui uma paragem técnica. O jogo salvou, meu. Onde eu vim parar? Já nem sei para onde é que eu fui. Há pouco. Que caralho, meu. Que cena tão estúpida, manos. Que cena tão estúpida mesmo. Espera. Que cena tão estúpida. Onde eu fui. É. Música. Eu não prestei atenção...eu fui tão automático...vão perceber... É essas merdas que neste jogo me irritam profundamente... Não foi por aqui Richard...tens que ir...foi...foi...foi aqui...cafetaria... Foi aqui...eu acho que...a merda é que vou ter que fazer isto outra vez...eu acho que...o que acontece é o seguinte... Nós temos o caminho à frente e não estava a ver...e quando eu cheguei aqui não é...confundi...bué... Aqui temos dois reais para matar...fostamente estaríamos...fostamente 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 estaríamos... Ali...não podemos entrar...bora lá abaixo...já...já...já nos encontramos outra vez...deixa-me só aqui ver uma coisa...quais são os meus recursos... E esta merda...nível de Atrizador...não dá para fazer nada...bora... Arma! Richard! Aqui merdas! Equipar! Mas tu podes acrescentar aqui Cenas mano Eficiência de Recarregar Velocidade de Recaramento Eficiência de Recarregar Eficiência de Recarregar Eficiência de Recarregar Tenta não morrer Por preferência Porquê senão Temos que começar lá atrás Ok Comecei-te a fazer isto Arma-sema-remote Tudo é bem Não por isso Não por isso Não por isso Tem alguma coisa Ok, onde é que eu estou? Que eu não estou a ver. Oh! Eu estou no canal. E aí? E aí? É sério? Sério, 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 sério! A secção, cara! Olha, se é possível salva-me o jogo, ok? Olha lá se me salvas isto. Ok, salvou, não é? Salvou, foda-se! E há pouco também fomos um bocadinho pop-shots, não é? Porque o gajo estava com, sei lá, um shield ou caralho. Mandava a Y e o gajo vazava, ok! Bora lá então, malta! Vamos continuar! Pelo menos já salvou! Menos mal, ok? Nós tínhamos aqui... Espera aí, nós tínhamos aqui... Recursos, não! Conocionados! Ok, deixa tá! Cheira-me que ainda vão aí aparecer mais gajos! Acho que provavelmente vai ser que subir lá para cima, Richo! Sim! Agora, conseguimos passar aqui neste vermelho? Já consigo! Olha, aí estão eles! Crap Niins! ningúnМ liderchick! MaByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByBy çeker! Querida Ele manda uma granada Precisa de energia querida Ok Acho que encontramos o que queríamos Acho que sim Não Mas vamos sim clicar ali Malte É o purificar o ambiente Estamos a purificar aqui a coisa Pena mais marada Foda-se Ando pelo departamento de comunicação Ok Missão está feita Purifico pontos de controle Para ganhar acesso a áreas de viagem rápida Pela antiga casa Ok, como vocês podem ver agora Nosso objetivo é ir para aquela sala Onde está o ponto de internação Ok Mas nós conseguimos fazer viagem rápida Para a central executiva Não é? Ah Que merdas Deixa-me aqui analisar isto É para desligar a televisão Vamos lá ver isto 8 inches wide E capable of storing A whopping 80 kilobytes Ha! Stolen by our friends at the CIA The disc held the launch codes to Soviet nukes Disquete Vocês ainda se lembram da disquete Meu foda-se Um mega acho eu Um mega Um mega A receptacle É um receptacle Para as energias perversas Para se encaixar E eles Nós não temos os detalhes Mas quando as coisas começaram a voar ao lado do disco Foi transferido Para nós É um objeto de poder OOP Ops E pode lançar as coisas telekinéticamente Through the air Hoje nós Lançamos Talvez 3.000 Pencils Ok Não nos interessa isso E uma vez Pronto Se nós viemos lá de baixo Mas o caminho com toda a certeza há de ser para ali Não é? Mas sou de sentido Esta porta Está fechada Nós precisamos de cartão para aqui Não tem Não tem Nós viemos ali Está aqui uma porta verde Richard Acesso ao departamento de comunicação Richard É o que tu precisas Mas não sinto certo Mas uma coisa é certa Casas bem Não pode haver aqui nada Será por aqui ou será a subir? O nome do Senhor O nome do Senhor O que é que a acontecer? O que é que a acontecer? A ser mínima desse é por aqui Mas anda aqui alguém mal Pega o objeto para purificar Sério? Ok Mudamos de cenário E será que é por aqui para purificar? É por aqui? Não me parece Não Não me parece Mudamos Foda-se Foda-se Acho que vais ter que andar aqui a saltitar Richard Acho que sim Eu acho que sim. Espera ai. Espera ai. Espera ai. Espera ai. Agache-se para pegar cobertura em objetos baixos. Eu já sei disso. Eu tenho que chegar àquele sitio. E a mim leva-me a querer que seja por aqui. Não. Não é por aqui. Ou até pode ser por aqui. Como é que eu vou conseguir. Parar aquela merda mano. É impossível. Espera. Mas ele está a salvar. Menos mal. É impossível ouvir você quando eu estou aqui. É impossível. É impossível. O canal tem sido mudado. As portas estão em charge aqui. São pirâmides na Câmara da Câmara. São eles realmente os que pegam as pedras? Eu não sou diretor. Eu não sou diretor. Eu não sou diretor. Não sou diretor. Eu não sou diretor. Estou a gustar desta gagem. Estou a gustar desta gagem... Está ai com os Powerstuts... Ar inexploravel... Ol gave quando tu empancares num jogo, e eu pelo Jacques emkar. Fiquei em uma parte estúpida porque a resposta estava à minha frente. Ah! Está no mesmo voltar a jogar o jogo. Acho que dá-se com problema. Prontos, eu consigo. E... Zemirita... Pucuuu! Como é que eu saio daqui? Essa é a grande questão, não é? A pergunta do verão milhões. Como é que eu saio daqui? Ah! Por aqui Richard! Por aqui mano! Não estavas a ver a tua resposta. Continua, continua. Vais no sítio correto. Interessante. Este Power. Muito legal, meu! Muito legal, caralho! Muito legal! Toma! Afaste. Não é isso. Vocês viram? Eu matei os gays sem usar armas. Sem usar munições. Agora não é isso. Ok. Temos aqui qualquer coisa, não é? Vamos lá purificar isto. Ei! Conquista desbloqueada Richard! Siga pelo departamento de comunicação. Diz que me salva. Diz que salva. Eu consegui. Just like you wanted, right? This will help me fight the Hiss. Acho que não. Acho que esta merda não... Não salvou, caralho! Prossiga! Olha ai pessoal! Olha que espetáculo! Que espetáculo! Não, 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 não. A força! Amiga! Que bom! Mas, eu acho que isto não salvou caralho! Oh, espera ai! Mal, mal joga Está nice malta, digam lá se não está nice Oh oh oh, é que o caralho está que eu não estou a vê-lo Ah, já te vi, estás aí embaixo Isso, mas acho que é É isto? Isto vai doer, isto vai doer Onde é que tu estás? Mesmo whistle Isto vai doer Caralho, oh Onde é que o gajo estava, caralho? que eu não estava a vê-lo Onde é que eu não estava e que eu não estava a vê-lo, caralho Já malta, nós vamos chegar para aqui. Os saves aqui são de facto espetaculares. São de facto espetaculares. Uma crítica que... Acho que é aqui que tens que ir. Comunicação. Já é para aqui que tens que ir. Estampidez, sinceramente. Este cara está possuído pela alma. Nós vamos chegar por aqui. Pronto, só estava aqui a tentar ver. O que eu acho que peca neste jogo, sem dúvida, são os saves, meu. Foda-se. Viram onde eu estava e viram para onde é que eu voltei, não é? Ok. Tens de ter atenção. Este é daquele tipo de jogos que, pronto. Nós, por acaso, acabamos para morrer. Já estamos aqui há 33 minutos de vídeo. Não quero que o vídeo fique extenso. Mas é daquele tipo de jogos. Se tu queres sair, estás numa live. Epá, deixa-me ver ali o símbolo. Se já salvou. Mas ok, malta. Pelo menos desbloquearmos. Espero que tenhas gostado. Já sabes que é lá que seja maravilhoso. E nos vemos no próximo vídeo, ok?